Vai ter um grande rebolante Essas portas aí, eu acho que no dia vai ser um estrondo aí E se alguém vai tá arrancando os cabelos Procurando você, procurando ele Parece que eu vejo ele esplovando, hein, filho? Brevemente Aleluia! Vai se ouvir Uma tão grande notícia Mas é que o povo desapareceu Aleluia! Aleluia! Mas é um povo tão humilde Que aqui todos sofrem Que este povo é É um povo de Deus Mas é um povo tão humilde Mas é um povo tão humilde Mas é um povo tão humilde Aleluia! 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 Música 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 foi chegar em casa e tem alguém para matar o irmão o irmão muito animado da glória, aleluia, quando ele entrou em casa e deu um braço meu filho só deu a glória quando ele fez assim ele fez assim, glória aí lá no pé de jaca o pé foi assim, ó tempo de jaca quando foi no dia seguinte, aleluia alguém chegou lá com o braço todo enfaixado e dizendo assim eu vim hoje aceitar Jesus porque eu vim lhe matar ontem mas eu não sei o que aconteceu quando você deu glória, saiu uma palma e foi na sua boca, bateu lá no pé de jaca e saiu uma paz de mim e por Deus eu tenho a glória teve aqui, ó, em casa que todo dia todo dia o pai ia levar essa adolescente para casa e nesse dia o pai não foi e ela tem que passar por um caminho bem estreito Deus prova na terra crente e fiel e quando ela chegou disse 11 horas da noite tem dois maconhas ali Jesus, e agora? ela começou a tremer mas quando Jesus da ousadia acabou-se na terra aleluia aí Jesus disse só passa minha filha e só dê boa noite aí ela foi da faculdade 11 horas da noite quando ela chega perto daqueles meliantes que ela passa e ela escuta quando o dia 5 quando ela passa a gente pega ela é por isso que a Bíblia é chamada assim e o Senhor dos Exércitos está confuso ele está com medo aleluia aqui ela vai saber que eu sou Deus aleluia aí quando ela passa aleluia ela fala assim boa noite ele vai boa noite ela desce e pôr boa noite aí ele vai boa noite ela foi embora e ele ficou boa noite 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 e quando deu 8 horas da manhã eles chegaram lá todos suados olha só aí a gente veio aqui aceitar Jesus porque a gente passou a noite toda era você passando o exército passava e dizia bate a continência assim boa noite e a gente tem que dar boa noite porque era tão grande e a gente passava e dizia boa noite Deus está conosco aleluia Deus da ordem o irmão estava com a dor de cabeça porque não sabia como tirar aquele inquilino tem inquilino que só misericórdia três meses sem pagar a casa a irmã crente entendesse ela Jesus não vou fazer o que Jesus já fazia ele se ir embora duas vezes e ele não quer ir embora Jesus vai saber uma coisa aí Jesus fala assim formiga ataque a casa olha irmão nunca vi formiga dentro de sal não era formigo era em colchão em sal era dedo no buchão olha era na estelha ele saia gastou dinheiro tudo com tanto bagunho e era feio matando a formiga e dizendo formiga avance quando acabou tudo ele mudou a mão e acabei de ser eu tenho que ir embora pegou a mala chegou lá para a irmã e disse assim tá aqui a chave viu eu não quero mais essa casa que essa sua casa não presta quando ele foi embora aqui no banchinho adeus pra descer formiga avó que o senhor não ganha a casa ficou esse é o que Deus precisa exercer se tu está trabalhando ao nosso respeito a gente não entende entende aqui a glória mas irmão também passa porque vivemos no mediatismo antigamente o irmão já vai pregar antigamente pra se comer a galera quantos meses cês meses agora não irmão é de 35 dias entendesse antigamente pra comer um feijão pense ia pra feira comprava o quilo a mulher botava em cima da mesa escolhia tirava as pedras ia pra água pra depois por fogo hoje tem um tal de turquesa na terra dele dá 5 minutos mediatismo então hoje estamos vivendo assim agora vê se isso não acontece com a gente tá aqui dentro olha já vou me sentar porque tem um negócio de camando meu vou só dizer isso aqui vê se não acontece isso no mega jeito vê se não acontece eu não posso estar com a minha filha mas vê se não acontece Jairo não tinha mais gente pra vida em Jairo que Deus quando quer marcar encontro ele marca encontro tá entendendo mãe que Deus marca encontro na terra com filha aleluia que faz a tua vontade eu não tenho agradecer do jeito que Jesus quiser eu não tenho que ser aqui tá na terra me treme na mão de Jesus aí Jairo chegou e disse minha filha tá morta não tem mais jeito aí quando Jairo chega ele fala que você tá queimando o negócio aqui Jairo chega lá perto dá pra esse Jesus lá na minha casa que minha filha tá na exultima hoje eu vou meu filho eu vou lá na sua casa eu venho lhe dizer que Jesus tá indo lá eu venho lhe dizer que Jesus tá indo aquilo que você não pode ir só que a multidão ocupa lá Jesus e agora vem Jesus andando aleluia aleluia a multidão apertando Jesus a multidão apertando Jesus é hoje o que está acontecendo muita gente apertando Jesus e Jesus só querendo um toque de fé a Bíblia diz que quando Jesus chega quase no meio assim uma mulher que perdeu tudo rica gastou com todo tipo de médico e disse assim peraí eu já gastei tudo já tô lisa já faz tanto tempo que eu tô sangrando agora eu creio que eu vou arriscar minha fé eu creio que eu vou arriscar minha fé e alguém pode olhar até minha cabeça sem mim pegar ela pegou um pano botou assim rompeu a multidão tocou nas suas olhos quando ela toca Jesus para Jesus fica inquieto mas rapaz Jesus tava aí na minha casa e Jesus para e Jesus começa a dizer alguém me tocou acontece só a gente tá tanto tempo aqui querendo uma vitória alguém chega Jesus dá logo uma vitória e a gente Jesus vem aqui Jesus alguém me tocou porque Jesus deu vitória aquela mulher foi pra casa de Jore agora vê o segredo quando Jesus para aleluia é um teste na vida do vaso porque Jesus já sabia que ainda tava dormindo olha não acompanha mais não tem mais jeito não a bíblia deixa Jesus fixar os olhos em Jair não tema crê somente não olhe pra ninguém você vai conversar comigo a sua intimidade é comigo eu e você lá porta tudo desabando lá porta tudo monte mas eu que tô na tua casa e eu dizer que nesta noite Jesus está indo a encontro de alguém até a dúvida Deus está indo aonde você não pode ir porque isso acontece vê faz faz tanto tempo que não conhece irmã Margarida lá de Vila União tanto tempo de hora pelo filho para Jesus tirar aquela cachaça dele até hoje se eu me bebe a gente foi fazer uma visita para Jesus no dia desse saí na mesma hora Jesus libertou no outro dia foi posto então vamos estar liberto da cachaça e eu e ela como é que pode rapaz tem hora pra ver milagre não vai entender isso é assim não é Jesus continua fazendo eu tome e posso nessa palavra Jesus está indo lá amém